Em Aparecida de Goiânia, jogo remarcado pela Copa do Brasil, Aparecidense e Ponte Preta. O time goiano dominou todo o primeiro tempo. Aleilson tentou empurrar a defesa da ponte para a grande área e deu o primeiro chute a gol. Depois do escanteio, a bola sobrou para o Washington, que pegou muito embaixo da bola. A bola, rápida triangulação e Aleilson teve tudo para fazer o gol, mas ele adiantou a bola e perdeu ótima chance. Neste lance, Tales recebeu amarelo e a confusão se formou, até que Rafael Cruz também foi amarelado. Aponte também atacou, Matheus Oliveira arriscou e mandou a bola na torcida. E a boa atuação da Aparecidense agradou o maior dirigente do Goiás. Já em campo, na segunda etapa, Moisés chutou forte e quase marcou. Quem marcou mesmo foi Alex Henrique, no passe de Moisés. Delírio no Aníbal Toledo, gol da Aparecidense, abrindo o placar, colocando Camaleão na frente. Washington, cobrando falta, quase fez o segundo. Hugo Cabral, teve a chance do empate, bola cruzada na frente do gol. E aos 27 minutos do segundo tempo, outro gol da Aparecidense. O lateral Mário Sérgio deu o chutão. Washington usou a velocidade e soltou a bomba. Golaço de Washington. Golaço do Camaleão. 2 a 0 Aparecidense na Ponte Preta. Washington, o monstro da partida, ficou perto do terceiro. Caprichosamente, a bola não entrou. Resultado final, Aparecidense 2, Ponte Preta 0. O time goiano vai enfrentar o Bragantino, ainda pela segunda fase da Copa do Brasil. O time goiano vai enfrentar o Bragantino, ainda pela primeira fase da Copa do Brasil.